Bom dia a todos! Bom dia! Como vai você? Cada vez melhor! E que dia é hoje? E que dia é hoje? E que dia é a nossa nova vida? Vocês não tem noção como, mesmo num congresso, isso enche o nosso coração de alegria. Hoje é o primeiro dia da nossa nova vida, é o que nós temos o dia de hoje que deve ser tão valorizado. O ontem foi lindo, não foi? Mas já acabou, já passou. Agora o que nós temos é o hoje, porque o amanhã vai ser lindo também, mas não chegou ainda. Então nós estamos começando o segundo dia do 14º Congresso Nacional e 6º Nacional Internacional de Amor Exigente. Eu gostaria que vocês lessem comigo o lema do nosso congresso, tão bonito que está ali, bem grande para nós lermos. Vamos todos juntos? Com o amor exigente, resgatando os valores da família e construindo um mundo melhor. Como diz Padre Haroldo, melhorando, melhorando, melhorando. Então eu convido vocês agora para fazermos juntos a oração da serenidade. Podemos fazer a nossa inspiração por duas vezes, bem profunda. Eu seguro a minha mão na sua, um no meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concebei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir uma das outras. Torça, fé, alegria, alegria. Que bom que você veio. Hoje você é a pessoa mais amada do nosso evento. Guarda isso no seu coração. Para iniciar os nossos trabalhos de hoje. Convidamos o Padre André Vilar de Moraes Martins, representando Dom Orani Pestana, Arcebispo do Rio de Janeiro, para conduzir a nossa espiritualidade. Obrigado. 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 Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Eu desejo graça e paz aos corações dos que participam deste Congresso e sou portador também do abraço e do bem-querer de nosso cardeal, Dom Orani João Tempesta, Arcebispo Metropolitano de nossa Arquidiocese. E com conflitos de agenda, creio que alguns estão acompanhando, nós estamos fazendo o Sírio de Nazaré, aqui no Rio, já é uma tradição, a imagem peregrina que vem lá do Pará e fica conosco durante um pouco mais de uma semana e peregrina todos os bairros, todos os setores de nossa cidade. E Dom Orani está nesse instante já realizando mais um Sírio em mais uma comunidade. Mas pediu que transmitisse a todos o seu abraço, também a sua bênção, e que está em comunhão de oração com todos os participantes deste evento. Eu sou o padre André Vilar, estou bem próximo aqui à região do Rio Centro, sou pároco da Paróquia Imaculada Conceição, no recreio dos Bandeirantes. Iniciar o segundo dia deste evento com um espaço para a espiritualidade, o encontro que se dá com o acolhimento dos queridos, daqueles que conhecemos por conta deste evento, formando assim laços de amizade, de fraternidade. depois dar um tempo para juntos colocarmos a nossa intenção, aquilo que rege todo o trabalho, todo o apostolado, todo o voluntariado, rezarmos juntos palavras que são comuns na vida, no empenho, nas cruzes de cada dia. para depois ouvir experiências, relatos, novos conhecimentos. Depois estaremos abertos para que o novo se instale em nós. E se porventura alguma boa nova for trazida, ela será bem-vinda. Se é algo que eu já tenho, ele será renovado, por isso a oportunidade de um encontro, de um congresso, de um reunir pessoas tão diversas, é sempre muito bom. Para este segundo dia do congresso que estamos realizando, eu tomei as dicas que a Pastoral da Criança, tenho que muitos conhecem este movimento fundado pela doutora Zilda Arques, que hoje vai muito além dos muros das nossas igrejas, hoje não está mais só centrado nesta terra de Santa Cruz, e um trabalho que foi de resgatar vidas, de fazer diminuir a mortalidade infantil e promovendo vida, resgatando vida, quantos outros valores puderam ser agregados, família, esperança, a boa obra, e este, esta grande organização tem um folder bem curtinho, que comumente é entregue às pessoas assistidas, aos agentes que são associados a este trabalho, e que tem por título os dez mandamentos para a paz na família, talvez eu não traga novidades, podemos ter até agentes aqui, da Pastoral da Criança, mas gostaria que se não é novo fosse renovado então em nós, se é novo seja acolhido como grande e como grandes e preciosas dicas para aplicar no nosso dia a dia, se sabemos que a família é indispensável para que a sociedade volte a ficar sã, então nós precisamos investir forças para trabalhar como laboratório a nossa família, a nossa casa, para trazer para o diálogo, para a oração comum, para a união de esforços, as cruzes que brotam, as dores que surgem e que fazem parte do viver, o primeiro mandamento, tenha fé, ame a Deus e ame o próximo, esse mandamento que é a lei do amor, a lei que o Senhor Jesus deixa para os seus discípulos, amai-vos, pois quem ama cumpre toda a lei, se entendermos a centralidade do amor na nossa vida, todas as tarefas a serem cumpridas se tornarão mais leves, se entendermos que o amor é indispensável para o ser, nós nos abriremos para o amor maior que vem daquele que é o amor nos diz São João Deus é amor e iremos transbordar isso aos nossos próximos, a começar dos próximos mais próximos, por isso ter esta fé viva, uma fé que vibra, uma fé que consegue manifestar o seu crer no fazer amar a Deus amar o outro o segundo mandamento vai fazer fundamento para este ame-se confie em si mesmo em sua família e ajude a criar um ambiente de amor e de paz ao seu redor ame o teu próximo como a si mesmo já foi uma dica preciosa que Jesus deu então a necessidade do amor próprio e um amor próprio que não se resume em um egoísmo um parar em si mesmo isto seria imaturo demais mas um amar-se pois somente fazendo a experiência assim em nós seremos capazes de ensinar isto aos outros os outros acreditarão no amor que eu sinto no amor que eu creio no amor que eu digo se eu estiver certo disto se de fato eu me amar por isso ame-se reconheça em você as virtudes as coisas boas que você poderá e deverá partilhar com o outro isso ajuda a criar ambiente amoroso ambiente pacífico onde nós estamos terceiro reserve momentos para brincar com suas crianças pois elas se desenvolvem brincando e brincar junto aproxima as pessoas da família como que o lúdico tem um lugar importante na vida dos humanos às vezes nós diminuímos muito a importância do ato de brincar eu creio que hoje já até se tornou matéria de conversa as crianças nossas que vão sendo cada vez mais privadas do brincar como antigamente ir para a rua subir árvore machucar ter que inventar os próprios brinquedos porque não tem brinquedo ao alcance o quanto que isto exigia dos menores uma criatividade sempre nova hoje continuamos com novos modelos mas limitamos demais e talvez temos brincadeiras isoladas e isolantes os nossos aparelhos trazem uma criatividade sempre muito nova atual considero que as vezes não dá nem margem para inventarmos alguma coisa pois o ritmo de invenção hoje é acelerado demais mas seja com a bolinha de gude a pipa o carrinho de madeira ou os tablets e celulares brinquemos juntos tentemos criar nos ambientes da casa do lar entre os familiares oportunidade do lúdico nos reunirmos para isso o quanto isto desenvolve educa nos faz conhecer apenas como exemplos que chegam lá em casa seminaristas que fazem seu estágio pastoral uma das tarefas que temos o informal é reunirmos para jogar uno que ali a gente revela personalidades então vamos e sentimentos brotam raiva zoação capacidade de perder como é que lida com ganhar então quanto isto é importante para o convívio se entendermos então o brincar o lúdico como elemento necessário saudável para fazer experiência de convívio e convívio familiar quatro eduque seu filho através da conversa do carinho do apoio e tome cuidado quem bate para ensinar está ensinando a bater creio que isso é um tanto óbvio entender isso na dinâmica do amor e do amor exigente a correção é um item que precisa ser aplicado o amor precisa educar o amor precisa corrigir o amor precisa apoiar daí a importância do diálogo a importância do carinho do apoio se estas três dicas forem realizadas a correção via violência uma palmada ali um beliscão acolá vai perdendo seu espaço é possível chegar ao ponto que queremos naquele processo de conflito se nós cumprimos com estas dicas anteriores o bom papo o carinho manifesto o apoio que se dá você pode refazer a coisa errada que te atingiu cinco participe com sua família da vida da comunidade enviando evitando as más companhias e diversões que incentivam a violência como urge hoje criar estes ambientes comunitários entre nós a família encontrar apoio em outros grupos que podemos chamar de grupos familiares como este que realiza um congresso que tem sua metodologia tem o seu objetivo tem uma linguagem tão parecida isso aqui é uma experiência de família ampliada envolver os nossos num processo como este confirma todos os valores que lá no ambiente menor na célula base que é a minha casa a minha família eu já transmiti a comunidade religiosa o movimento em que estou inserido a união de vizinhos o juntar a parentela coisas que o tempo acelerado de hoje nos retirou uma porção bem significativa como é difícil visitarmos como é difícil juntar os próximos então incentive isso participe com sua família da vida comunitária promova experiências comunitárias seis procura resolver os problemas com calma e aprenda com as situações difíceis buscando em tudo o seu lado positivo como isso aqui é receita de bolo se conseguirmos aplicar ter isso de corpo como que isso transforma a realidade sem ter mudanças estruturais ou grandes demais do nosso dia do nosso trabalho da nossa vizinhança da nossa casa resolver com calma dar espaço para o refletir como fizemos antes da oração é preciso respirar inspirar expirar eu preciso deixar que todo meu ser agora em sintonia com o que estou fazendo então antes de tomar uma decisão ao menos respire isto já vai oxigenar o teu cérebro e você poderá fazer conexões mais seguras e tenta ter este olhar positivo do todo se temos um problema imenso logo de início para amenizar a minha dor eu posso dizer poderia ser pior e ali vou começar a trabalhar para que aquela situação que ora causa dor amanhã se torne a matéria do meu testemunho o exemplo que ajuda o outro uma experiência nova que eu jamais poderia ter se não tivesse passado por aquela cruz olhe o lado positivo do dia de hoje mesmo se dificuldades já começaram bem cedo é possível encontrar sete partilhe seus sentimentos com sinceridade dizendo o que você pensa e ouvindo o que os outros tem para dizer talvez isso esteja até repetido no que já dissemos antes resumindo isto aqui diálogo um fala o outro escuta depois a gente troca o que escutou fala o que falou escuta nunca dois falando juntos perde-se tanto tempo perde-se energia não dá não funciona então nós precisamos aprender ou reaprender a dialogar partilhe faça questão disso no ambiente familiar isto precisa existir se possível de forma sistemática domingo e hoje é o domingo do papo papo em casa todo mundo sabe a hora essa hora ninguém pode fugir nós vamos arrumar a semana que foi vivida e já vamos lançar uma programação para que está começando partilhe fale de você e aqui sempre levando as considerações que também já aprendemos no evangelho de nosso senhor como se faz correção fraterna como se faz para não usar sempre o dedo apontado evitar o julgamento evitar a condenação partilhe seus sentimentos com sinceridade oito respeite as pessoas que pensam diferente de você pois as diferenças são uma verdadeira riqueza para cada um e para o grupo talvez na sociedade atual as nossas diferenças nos forçaram a criar tribos nós vamos nos agrupando por conta dos interesses ou das dificuldades e as nossas tribos tendem a ser fechadas umas entendem as outras como competidoras opositoras concorrentes essa é a sensação que temos quando na verdade a riqueza de uma sociedade de um grupo de uma comunidade está na diversidade o ser diferente o complementar se eu sou diferente de você isso não é sinônimo de que eu sou contra você somos apenas diferentes eu vou poder falar de mim e será um prazer ouvir você falar de você e isso acontece dentro de casa dentro de casa não somos todos iguais os que aqui são pais as vezes lamentam criei todos igualzinho fulano é assim beltrano é assado ciclano é frito e a gente vai e não entende que deu a mesma coisa falou a mesma coisa cumpriu a mesma linha e deu errado alguma coisa chegamos a esta conclusão quando na verdade é para olhar isso e dizer nossa como fomos criativos não fizemos nenhum igual e esse aqui vai nos ajudar naquilo aquele vai nos ajudar em outra coisa que bom que nossa família é diversa dê bons exemplos pois a melhor palavra é o nosso jeito de ser pega isso como receita de bolo também como isso tem força ser do bem alguns já carregam isso nos seus carros é bom ser do bem confirmo viva um tanto preocupado com o que você diz como você se comporta o que você faz e deixa de fazer porque tudo isto é comunicação também e se estamos em meio aos pequenos os pequenos aprendem primeiro por cópia eles aprendem a falar repetindo as palavras que mais escutam dentro de casa fica a dica eles vão aprender o que é amor relacionamento ao contemplar seus pais se relacionando amando trocando carinhos saudação se estamos entre crianças nosso cuidado tem que ser redobrado porque o que eu digo o que eu faço e não faço está sendo observado e aquilo será assumido por isso dê bons exemplos e isso é para o mundo também às vezes quando fica tão difícil de encontrar bons exemplos que já virou matéria de televisão em horário nobre fulano achou a carteira e entregou passa vinte minutos porque o negócio é tão excepcional que já tem direito de ocupar horário nobre então multiplique isso para que a gente não precise ficar no horário nobre seja comum entre nós entre todos por último peça desculpas quando ofender alguém e perdoe de coração quando se sentir ofendido pois o perdão é o maior gesto de amor que podemos demonstrar o perdão cura não retenha mágoas não provoque mágoas voltemos aquelas palavrinhas mágicas desculpa obrigado por favor da licença são coisas tão simples mas tem um efeito tão bom que não sei porque temos dificuldades de guardar isto na caixinha mais próxima do nosso alcance para quando surgir qualquer tipo de evento de incidente o que venha a minha mente e saia de minha boca sejam estas e não outras o quanto isto constrói mundo novo o quanto isto se aplica a tudo e a todos na vida por fim agora encerrando de verdade ao conhecer um pouco mais a organização seu histórico hoje a possibilidade deste encontro aqui em nossa cidade descobri uma aplicação deste tema ou do nome de vocês numa das homilias do padre Henri Carfajal viveu de 1903 a 1996 tão muito próximo muito do nosso tempo um padre francês que fundou as equipes de nossa senhora uma espiritualidade para casais baseada no diálogo conjugal nos pontos concretos de esforço para sempre crescerem no amor mútuo no companheirismo e ele numa das suas homilias destinadas destinadas a casais ele assim disse a tua exigência sem amor revolta-me o teu amor sem exigência humilha-me o teu amor exigente dignifica-me que isso possa orientar hoje todas as reflexões partilhas que teremos e rogo as bênçãos dos céus para que então Deus Pai que tudo vê e tudo sabe abençoe a cada um a cada família aqui representada e esta bênção uma vez derramada em nós transborde a todos aqueles a quem queremos bem e com quem nos encontraremos convido-os a juntos rezarmos a oração universal que o Senhor Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o bom nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém graça e paz a vocês um bom dia graça e paz a vocês a vocês amém graça e paz